E aí minha gente, você já se tornou amigo do canal aí? Não? Oh, tá perdendo tempo. Corre lá, se inscreva no canal, se torne amigo da gente aí, postivo operante. Tá aí, é o Marquinho, o CP5 e a Matilde Rojo Viludo. Postivo operante, vambora viajar comigo então? Comigo novo, com a gente, né? Então bora lá. Ok, vou continuar seguindo ele, vou continuar seguindo ele. Então vamos continuar seguindo aqui o abençoado. Vamos ver, vamos entrar numa bitaca de um bico aí. Tomara que não. Eita, doido. A obra é aqui, né? Da escola, parece que estão fazendo a obra da escola aqui. Mas vai descarregar em outro lugar, se não com o armazém deles aí. Pessoal, aproveita. Aproveita aí e vamos lá fazer a nossa ajuda lá no... No esterroar. Hã? Já fez só... É claro, claro, se você puder. Não vai comprometer seu orçamento aí não. E também, se você fizer lá R$1, R$2, R$10, R$5, já tá de bom tamanho. Tá aí o número da conta já aí pra vocês. Caixa Econômica Federal. Beleza, pessoal? Vamos fazer lá uma... Se você puder ajudar lá, que estão mesmo necessitados lá da... Da nossa ajuda, tá bom? Esterlar. Lá na Bahia. Lauro de Freitas, da cidade Lauro de Freitas, na Bahia. Lar de idosos lá, tá bom, minha gente? Vamos voltar aqui na rotunda. Vamos lá. Ah... Ah... Vamos lá. Será que tá bom descarregar? É lá mesmo? Capaz que deu a volta aqui comigo É pra ficar mais fácil a manobra lá se calhar, talvez Penso eu, né? Eu tô sem o suporte aqui, não consegui encontrar ainda suporte pra colocar aqui no retrovisor Que o meu quebrou Eu ainda não consegui outro Que é pra colocar aqui pra filmar as manobras Eu acho que nós vamos fechar o trânsito Eu acho que nós vamos fechar o trânsito Nós vamos ter que entrar de marcha ré ali Posso entrar? Desculpa, entra de frente De frente Subi no passeio Fiz o lugar apertado Ah, mas o lugar ali tem espaço Olha, mas como é que eu entro aqui Pera, tirou uma toca Olha, mas como é que eu entro aqui no puro É lá, mas como é que eu entro aqui no puro É lá, mas o lugar Ok Vou ficar de frente e pra lá Vale, pode descarregar Por os dois lados Sim, sim Abrindo os dois lados Vale Pronto Chegamos aqui na obra Graças a Deus Chegamos aqui na obra Bom, meu povo Minha pova Descarga feita Muita tensão aqui Que é tudo muito apertadinho A 300 metros Entrei na rotatória Pegue a segunda saída Bora pra virar aqui Vou virar aqui Olha o que você vê Que tem apertado Meu Deus Tem que tomar cuidado Pra não encostar na quina do muro E nem levar o poste Controlar o trânsito Olha o que você vê Olha o que nós vamos levar o poste Olha o que você vê Vamos, Ribeira Vamos Vamos Vamos, Ribeira Por aqui vem Por aqui vem Vamo, 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 vamo Vamo Vamo, Ribeira Vamo, vamo Vamo Graças a Deus Descarga feita E saída com sucesso Eita É isso aí Meu povo Minha pova Calma aí, Matinho Nós temos que ali virar Ali em cima Que ali pro outro lado Não dava Pra sair Já pra esquerda Porque senão a gente ia levar o poste A gente ia levar o poste Bom, vamo ali virar na rotunda então Vamo dar mais um passeio aqui no De Brota É Ó, fechou de novo Ah, pelo amor de Deus Como diz o Kiko Bonese Um abraço pro Kiko Bonese Se você não conhece o canal do Kiko Bonese Dá uma passadinha lá e dê E deixar um recadinho Mas que ansiedade Não comentou você Do seu canal aí O canal deixou de bola Viajando com o Kiko Bonese Como ele diz Ave Creta Ave Creta Uma voz lá de locutor Ai, ai Retornando à rotatória Daqui a 300 metros Pela quarta saída Vamo aqui retornar aqui então Tô na Matilde No meu crescer Esse paredão antigo Aqui, as muralhas Aqui, ó Tem até um canhão Tá ali um canhão Olha lá Dois 1773 Entra na rotatória E retorne pela quarta saída Lá vai aí Seus mais de 300 anos Pegue a quarta saída Então vamos embora Graças a Deus Desde ontem 7 da manhã Dia 10 Hoje já são dia 11 Faltou aí um documento aí Que o inglês lá Esqueceu de enviar E agarrou o processo Dodin Vai vendo o motorista Mas tá bom Graças a Deus Fim das contas Deu tudo certo Tão vazio E vamos partir Pra mais um contrato Se for o nome da cidade Quanto que eu vou Só sei que é 384 quilômetros daqui É longe ou não é? É, Marcos Graças a Deus Graças a Deus Nós já vamos embora Tranquilo Calmo e sereno Vamos lá pra cidade De... De... Eu vou lembrar aqui O nome da cidade Marcos Eu vou lembrar aqui O nome da cidade E já vou te falar Qual é o nome da cidade Não se estresse Sinal fechou de novo É lá em Raém Raém Ou Jaém Que nós vamos Marcos É Tá longe né Marquinhos É, não tá muito perto não É Marcos Tá muito perto não Abriu-se Agora pensa no lugar Quando é que a internet Pega ruim Nossa Deus do céu Pega ruim demais A 300 metros Entrei na rotatória E tome a segunda saída Se uma moto cair pro lado E as outras Todas caem também Fazem como um dominó Entrei na rotatória E pegue a segunda saída Vamos lá Com cuidado com cautela Pra voltar pros braços dela Com cuidado com perícia Pra não ser multado pela polícia Não vai nada Entrei na rotatória A direita Em 100 metros E tome a primeira saída Nossa Me ajuda aí Rapaz Temos mais de meio horário Até lá no cliente 384 km Dá 4 horas e 50 Entre na rotatória A direita E pegue a primeira saída Cara Eu nem tomei café ainda Se vocês tem uma ideia Olha o vento Que tá aqui Olha Presta atenção nas árvores Olha lá Tá uma ventania Aqui Meu Brasil Fechou Meu Portugal Vamos embora A preferência aqui é minha Parece que não Mas é Tá lá a placa Ô pista do aeroporto Fecha aí Fecha Pra gente filmar O teco teco Passando ali Tentatória E tome a segunda saída Já tanto fechar Mas não fechou Não fechou não senhor Vamos passar aqui pela pista Ontem Ontem quase que deu certo Quase O movimento aqui é muito pouco Fraco o movimento aqui Não precisa ter nenhum avião ali no hangar Nem nada Mas eles estão construindo um túnel Isso aqui vai parar de passar carro Mas que é doido É atravessar a pista aqui Tá Agora vamos ver se vocês vão me embirrar Pra poder sair ali Que eu fiquei aqui 24 horas aqui dentro Sei lá O povo é doidão Essa saída aqui direta Aqui é pra Entrada e saída normal Turista Essas coisas Aqui Onde é que eu tô saindo aqui É pra carga e descarga Novo cálculo da rota Não Mati É aqui mesmo Não me preocupa não Mantenha-se à esquerda Na via principal Olha o outro português ali O caminho é português Mas o motorista Parece que é ucraniano A bandeirinha da Ucrânia Eu acho que é da Ucrânia Daqui a 100 metros Entre na rotatória E faça um retorno Pela quarta saída Entrei na rotatória E retorne pela quarta saída Pela vez que eu descarreguei mesmo É que eu entrei Vim aqui nessa rotatória E fui pra ali de frente Descarreguei ali Tome a quarta saída Novo cálculo da rota Não é não Mati É aqui mesmo Vou abrir na primeira À direita Não fi É aqui É aqui Preocupa não Porque é aqui Tem outros top trans lá Tem muita carga por aqui Em 90 metros Vire à direita Vire à direita Vire à direita O policial já foi lá ver se Tem que parar aqui Para ver se está saindo Com alguma mercancía ainda Então Temos Levar ao guardia Para mirar Cuidado na traseira Então vamos embora né pessoal Graças a Deus Graças a Deus Matias já mandou mensagem Você entrou na Espanha Gostaria de consultar as informações deste país? Não A feira A feira A feira Só tem feira Da xepa Tchau pedra Até Até daqui uns 3 anos Tá Minha cesta saída Tá Tá Aí a pedra Ó Tá aí a pedra Tá aí a feira Tá aí a feira Tá aí a feira Tá aqui Lá 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 Concepcional Mais uma vez Meu amigo Marcos Muito obrigado Aí tá meu filho Deus abençoe aí Sua vida E sua família Positivo e operante Então é isso aí Meu pô Minha pô Vamos passar a régua Fechar a conta no vídeo Ou vocês querem ver aqui Lá Línea Lá Concepcional Um pedacinho só Né Vai ficar Comprido Depois não reclama Não Em 300 metros Entre a rotatória Tá bom Vamos gravar só um pedacinho De Lá Línea Aqui então Tá bom O vento continua Entre na rotatória E pegue a primeira saída É já Martins Eu falei Sou Zé Achei que você ia se meter Na minha frente Aí Parei Eu vi que tava aberto Pra mim Mas ele tava vindo ali Tão descontraído Que eu chamei o bicho No freio Aqui Sei lá Sei lá Né não Marquinhos É Marcos Isso mesmo Ainda bem que Você tá com os olhos Regalados Até no branco Aí né É Tem que tá com os olhos Regalados Até no branco Porque senão O negócio não fica bonito Não Pontei na rotatória E pegue a segunda saída Tome a segunda saída Não Fica bonita Não Mês 9h21 da manhã Temperatura 20 graus Em 400 metros Entre na rotatória E pegue a quarta saída Entre na rotatória E tome a quarta saída Pegue a quarta saída Lá a linha Lá a linha Concepção Entre na rotatória E tome a terceira saída O Marcos Falou com essa ave Aqui do Mediterrâneo Ela é gelada Gelada Também o Atlântico Já tá mesmo ali E dizer que é muito gelada Aqui E a praia Aqui Aqui Ele falou que a praia Que tem ali pra trás Ali é muito perigosa Porque aqui Ele faz uns degraus Lá E afunda De uma vez É muito fundo 1.800 2.000 metros De profundidade Dizer que aqui Agora aqui não Aqui já é mais tranquilo Mas a água Ainda fria E o Olha o que Eu já tomei Com o Mediterrâneo Lá pra cima Lá de Valência Lá a água Já é morna Lá já é pão Entre na rotatória E tome a terceira saída Pegue a terceira saída Terceira saída Já tá pegada Sim Já tá pegada Daqui a 300 metros Entre na rotatória E tome a terceira saída Dormir ali No lugar tranquilo Do lado do cemitério Atrás do Entre o cemitério E o quartel Do exército Entre na rotatória Pegue a terceira saída Bom aqui Hoje tá com Trânsito aqui Tá praticamente Zero de carro Entendi que eu passo O que que tá uma tristeza Tá bom Então pessoal Agora é sério Agora vamos passar É que fechar a conta No vídeo Vamos lá São com imagens Aqui Da Carreteira CA34 Ou nacional 351 Que eu me despejo De vocês Aqui já em La Línea Viu Que eu me despejo De vocês Aquele like Contestão pra cima Pra fortalecer Nossa amizade Cada vez mais Lembre-se Se for beber Não dirija Se for dirigir Não beba E tudo de bom Pra quem acompanha Pra quem não acompanha O Marcão também Beijo no coração de vocês Fiquem todos A paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E fui A restaurante brasileiro Aqui